Eu sempre vi esses anúncios antes de começarem os vídeos e podcast e achava muito chato. Até que um dia, por curiosidade, eu cliquei no link caindo curso que mudou completamente a minha vida. Hoje eu trabalho na minha casa gerenciando os meus canais no YouTube que me geram mais de 10 mil reais por mês sem sequer aparecer. Então não perca tempo, clica no primeiro link da descrição porque essa pode ser a chance de você mudar completamente a sua vida. Valeu, aquele abraço e bora pro vídeo. Eu sou pago pra aprender com as pessoas mais incríveis do mundo. Então, não só através de livros, mas eu converso com os maiores investidores do Brasil, uma das pessoas mais ricas do Brasil, empresários muito grandes. Eu sou pago pra aprender com esses caras e trazer pra minha audiência. Então isso é incrível. Me diviso pra caramba. Eu sou muito feliz no que eu faço. E aquele, o que que tu, em resumo, tudo que tu aprendeu com essas pessoas, as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo também, tu também passou, tu fez aquele código da riqueza, né? Que tu conheceu várias pessoas que são muito bem sucedidas e tal. De todas essas experiências, tu conseguiu resumir em um modo de enxergar a vida que essas pessoas têm em comum e por isso elas atingem o sucesso. O que que é esse DNA, essa força que todo mundo tem em comum? Cara, é muito legal isso. Isso daqui dá algumas horas falando, né? Assim, eu tenho uma tara de ir atrás do porquê que as pessoas de fato conseguem, né? Porquê que as pessoas conseguem enriquecer? Porquê que aquele cara é bilionário? Porquê que aquela mulher conseguiu montar uma empresa gigantesca? E aí, mais ou menos seis anos pra cá, foi quando eu comecei a de fato ir atrás das pessoas ativamente, né? Ir atrás de bilionário, ir atrás de, sei lá, prêmio Nobel, investidor e começar a estudar sobre isso, né? Hoje, o que que eu entendo sobre, né? Eu entendo que tem muitas similaridades entre essas pessoas e aí eu criei um frame na minha mente e que não tá só na minha mente, ele tá registrado e que eu uso pra tomar decisões, né? Então, basicamente, imagina que a gente precisa entender sobre duas coisas. A gente precisa entender quais são as regras do jogo e a gente precisa entender quais são as regras do sucesso, né? E aí, se você for pegar tudo que já me disseram na vida e tudo que eu já pude observar das pessoas que conseguiram de alguma forma, e aqui a gente tá falando de patrimônio, não de felicidade, por exemplo, por mais que eu ache que felicidade e patrimônio estão ligados, né? Mas o que eu percebi é que existem essas duas coisas, né? Existem regras do jogo e regras do sucesso. O que que tem por trás das regras do jogo, né? Imagina assim, pô, acho que dois dias atrás eu tava jogando tênis lá na casa do Ronaldo, né? Ele tava jogando tênis, não sei o que lá, um monte de gente, não sei o que lá. E aí, Ronaldo. O Ronaldo, ele já ganhou o prêmio como o melhor jogador do mundo, eu acho que duas vezes. Foi uma das pessoas mais incríveis no futebol. Um jogador incrível. Só que se no meio do jogo, mesmo com todo esse talento dele, ele pegasse com a bola, com a mão no meio do jogo, ele ia tomar um cartão, ele ia ser expulso da partida. E não importa que ele era o Ronaldo. Porque se você fere as regras do jogo, você vai sair do jogo. Aí, pô, acho que um dia foi o Kaique, a gente foi pra Paris, né? A gente ervou lá com o Neymar também. Mesma coisa, um boleiro, tal, 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 um cara que joga muito bem, ele é o Neymar. Se ele no meio do jogo pegar a bola com a mão, ele vai sair fora, vai tomar um cartão. Então, o que que a gente aprende com isso? Que você primeiro precisa entender quais são as regras do jogo do seu segmento. E no mundo dos negócios, existem algumas regras do jogo. As regras do jogo, elas servem não pra te jogar pra frente, mas elas servem pra não te tirar do jogo. Então, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, e que tiveram um sucesso duradouro, não um sucesso explosivo, muito rápido, que subiu e caiu, elas acabam entendendo essas regras do jogo. E essas regras do jogo, elas se resumem a alguns princípios. Princípios muito simples. E princípios que a gente pode observar, geralmente, na natureza. Então, por exemplo, a ganância. A ganância é algo que não pode existir. Porque a ganância, ela vai te conquistar com agrados. Ela vai, aos poucos, te agradando, até o momento que ela te dá uma falsa segurança. E é quando você dá all-in. É o momento, por exemplo, quando você investe na bolsa, a bolsa sobe. Você não sabe o que tá fazendo, mas você ganhou dinheiro. Aí você ficou um pouquinho mais confiante. Aí a bolsa sobe. Você ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. Aí a bolsa sobe. Ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. E aí você sente uma segurança tão grande, que você dá all-in. Você coloca todo o seu dinheiro, esse é o momento que você vai pra cima. E esse é o momento que, geralmente, acaba antecedendo a uma crise. E aí você acabou de dar all-in e você perde. Isso acontece nos negócios. Isso acontece em quase tudo na nossa vida. Então, a ganância é um princípio, uma regra do jogo. Assim como a ganância, você tem também a tolice, por exemplo. Você não pode ser tolo. Nenhum dos grandes sucedidos, eles podem ser tolos. A tolice é você, basicamente, ser arrogante ou você ser ignorante. O ignorante não sabe o que não sabe. E o arrogante, ele acha que sabe tudo. Só que o problema é que o arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente pra saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanto a arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento. Porque a ponte pra ele acessar o conhecimento é a humildade. Então, você precisa ser humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu gerou uma polêmica na internet, eu tomei uma porrada lá, uma grande parte desnecessária. E aí, um grande amigo meu, um mentor, um bilionário, um cara incrível, ele chegou pra mim e falou, Tiago, seja humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Peça desculpa. E aí eu pedi desculpa e tudo passou. Então, o que eu percebi que a humildade, ela precisa fazer parte de você. Quanto maior você é, mais humildade precisa ter. Então, a tolice é um princípio do jogo, a ganância é outro. Você tem alguns outros princípios aqui. Mas, basicamente, a regra do jogo é, você precisa entender quais são as regras do jogo que você está jogando. Se você está fazendo negócio, você precisa entender quais são as regras. Se você está aqui no mundo dos podcasts, você precisa entender quais são as regras do jogo desse segmento. Só que isso daqui, por si só, não vai te garantir nenhum tipo de sucesso. Isso daqui vai te garantir não sair do jogo. O que vai te dar alguma vantagem competitiva no mundo dos negócios é você entender quais são os princípios do sucesso de fato. E, basicamente, eu entendo que são quatro. Eu lembro que há um ano e meio, alguma coisa assim atrás, eu fui jantar na casa do Jorge Paulo Leman. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer. Ele é o homem mais rico do Brasil hoje. E, pô, ele é muito humilde. Ele chegou com um suquinho detox lá, ofereceu um suquinho detox. Ele quase que não falava. Ele queria que eu falasse. É um cara muito sábio, porque ele já sabe o que está dentro da cabeça dele. Ele quer saber o que está na sua, que ele ainda não sabe. Mas eu fiz perguntas para ele, como qual é o segredo do sucesso, quais são os atributos do sucesso, o que é o sucesso, por quê. E ele, basicamente, me disse que o fator mais importante para alguém ser bem-sucedido é uma coisa chamada grit. G-R-I-T. Grit. Grit é, basicamente, o entusiasmo. É a garra. É aquela pessoa que, às vezes, ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Então, o entusiasmo é uma dessas quatro coisas. A escala é outra dessas quatro coisas. A escala é importante porque você nunca vai ser bem-sucedido fazendo uma única coisa pequena. Se eu vender uma garrafinha de água, eu nunca vou enriquecer. Se eu vender duas, também não. Eu preciso de uma escala muito grande. A terceira coisa é a direção. Eu preciso da direção correta. Então, eu preciso estar na direção correta porque, se eu não estiver, eu nunca vou chegar. E a direção é mais importante que a velocidade, né, no que a gente está fazendo. E a quarta coisa são as pessoas. Assim, pessoas a gente não consegue escalar, não consegue crescer. Não dá para a gente fazer um trabalho de qualidade aqui, se não tiver o Caio lá editando, se não tiver você aqui, tiver todo o nosso time aqui, se tiver o pessoal que vai editar, cortar. Não tem como. Então, a gente precisa de pessoas. E a gente precisa gerar uma relação de sinergia entre as pessoas. Em que todos ganham. E assim a gente forma o que o Napoleão Rio nos ensinou sobre a mente mestra, né? É quando a gente junta todas essas mentes individuais que somadas formam a mente, que é a mente mestra, mais poderosa que todas as outras, né? Então, isso daqui é um pouquinho do que eu percebi em conjunto com todas essas pessoas. Mas o que eu percebo que talvez seja uma das coisas mais importantes de tudo que eu pude captar dessas pessoas foi algo que elas não me disseram. Na verdade, foi uma coisa que elas me disseram, mas eu entendi que elas quiseram dizer outra. Que foi o seguinte. A gente ouve na nossa vida várias vezes que o segredo é a gente acertar mais que errar. Aí você fala assim, não, mas tudo bem errar. Errar faz parte. Você só precisa acertar mais que errar. E eu acho que não. Eu acho que eles não quiseram dizer isso também. Mas eles sem querer disseram. O que eles quiseram dizer pra mim é, você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Isso daqui chama convexidade. Então, todos ou quase todas as pessoas que eu conheço, todos os bilionários, os investidores, os grandes, o que eu percebo entre eles é que eles erraram pra caramba. Ou seja, eles erraram muito mais que acertaram. Só que um acerto deles pagou por tudo. Que geralmente foi um grande empreendimento, foi um grande negócio. Então, isso é o que chama convexidade. É fazer com que os seus acertos sejam muito grandiosos, os seus erros sejam muito pequenos e nunca te exponham ao risco da ruína. Que é o risco de te tirar do jogo, né? Então, pra mim, isso daqui foi uma das coisas mais importantes que eu peguei e que eles não disseram. E tem mais algumas coisinhas, mas eu acho que isso resume a entender as regras do jogo, entender os princípios de sucesso e trazer a convexidade ao seu favor. Música 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 Amém.